Tu entrou nesse partido político aí, que a gente conhece muito bem, que a gente já falou bastante aqui, e eles te expulsaram, te mandaram, tá na rua. O que foi assim, cara? Então, no primeiro momento eu fiquei puto, óbvio, eu estava nesse projeto, nessa instituição, desde 2013, então eu não fui fundador, mas minha filiação era 300 e alguma coisa. Eu me filiei no primeiro dia que a gente conseguiu o registro. Então, era uma instituição que eu acreditava. Eu entendia que ele era a melhor ferramenta até quando eu acreditava que ele era uma instituição séria. E quando que eu vi que o Novo estava se desvirtuando daquele projeto inicial? Foi no processo do Ricardo Salles. O Salles foi expulso pela SEP, mas num procedimento... E aí eu não estou entrando no mérito, tá? Se era adequado ou não era expulsar o Salles. Mas o processo que se deu, e aí, porra, eu como advogado não poderia nunca fechar os olhos para a arbitrariedade que aconteceu, você tinha no processo dele... São cinco membros da SEP, quatro tinham votado pelo arquivamento da denúncia e faltava um quinto voto. O João Moedo destituiu um membro que não tinha votado, colocou alguém da patota dele e o cara mudou... Ele se tornou o relator do processo, deu o voto pela expulsão e todo julgamento foi alterado. Aí eu falei, cara, isso aqui está absurdo. Não tem como eu achar que isso aí é honesto e está correto. Só que, obviamente, eu não ia fazer essa crítica pública. Uma coisa que eu sempre tive era a fidelidade partidária. Eu tinha um senso de fidelidade partidária muito forte e tenho ainda, eu acho que o espírito do grupo. Obviamente que você não pode renegar injustiças, mas você consegue tentar transformar aquilo que você entende errado dentro da instituição de forma interna. E eu batalhei muito por isso. Sempre fui muito crítico internamente, mas obviamente que eu não ia explanar isso para o público porque não tem cabimento. Mas internamente eu falei, cara, isso aqui é um absurdo. Se a gente enxerga o Novo como instituição séria, a gente não pode admitir esse processo. Porque, independente do mérito, o procedimento foi corrompido ali para atender à vontade do presidente partidário. E aí, aonde está a diferença? Qual é o problema do partido político? É que todo partido gira em torno do cacique. E aí, quando você vê essa conduta, eu falei, cara, isso está muito errado. E a partir dali você vai vendo um crescimento, uma escalada de comportamentos totalmente inapropriados. Eu tive um dirigente partidário, o Moisés, que também é amoidista, da patota do Amoedo, me criticando eu e mais dois deputados na rede social dele, que foi a razão da minha expulsão. ele me chamando de defensor de grupo de extermínio, por causa de uma operação da polícia civil aqui, que ele disse que teria sido da polícia militar, ou seja, uma ignorância daquilo que ele está falando. E aí eu finalizei chamando ele de Felipe Neto do Novo. E no voto lá, aí eu fui condenado na CEP, recorri para o Diretório Nacional, e o presidente Eduardo deu um voto dizendo que a minha resposta atentava contra os princípios democráticos. Eu achei aquilo lá uma piada, mas enfim, foi essa a razão da minha expulsão. E até gerou surpresa, porque teve mandatário do Novo, quando recebeu a notícia, falou, putz, o Freitas virou vagabundo, está roubando, não sei o quê. Aí quando ele olhou, falou, porra, sério? É por isso que ele foi expulso? E basicamente a CEP tinha se tornado um fiscal de Twitter. Eu só tenho processo na CEP por coisas relacionadas à minha liberdade de expressão, que na minha opinião ela deve ser irrestrita. Ideologicamente eu defendo que o cara tem direito até de falar merda e assumir a responsabilidade social por ela. E basicamente a CEP do João Moedo se tornou fiscal de discurso. E eu nunca tive processo na CEP em razão da minha atividade parlamentar, apenas por tweet. Tive o outro dirigente também que fez uma crítica minha lá e eu apenas respondi ele com o teu cu cuzão. Acho que tá... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.